Enquanto professor de Física, há muitos anos sou professor de Física, eu acompanho normalmente aqueles alunos que vocês conhecem são um bocadinho estranhos, não é? São geralmente muito bons alunos, digamos que não têm a interface social mais sofisticada do mundo, não são considerados muito populares com os colegas ou com as colegas, e, sobretudo, constroem, não são todos, mas alguns constroem um bocadinho de outros drogas, em que a ciência, a matemática, muitos vezes, etc., têm uma dignificação de a si, portanto, eles não precisam, portanto, que ninguém lhes diga porque é que a Física ou a Matemática é importante, são aquelas pessoas que não conseguem falar mais de três minutos sem falar de coisas de Física, Matemática, espaço, telefone, astronomia, etc. E, portanto, são esses alunos que vocês, enfim, têm que tratar como uns casos muito especiais e, para nós, são um bocadinho mais amém que a Física. E, portanto, o professor de Física tem que se desfazer a habilidade desses alunos, no fundo, tem que dar matérias que são alcançadas, todos em contato com, não diria, o último período de conhecimento, com os espaços necessários para isso. E, no meio dessa trajetória, as páginas tantas, como o desenvolvimento aqui da Foculá, lá tive que terá também carreiras para Engenharia Física, com a Associação de Física Tecnológica, que é um professor arqueológico de Engenharia Física. Bom, e o que acontece é que eu, na minha comunidade, continuei na mesma. Portanto, consegui assumir que as expectativas, o sonho e a forma de ser, um aluno de Física Tecnológica, eram muito parecidas com estes estudos, não com estas pessoas muito especiais de treinamento físico, alunos fisiciários da Física, e não é o caso. E, portanto, eu hoje, salvo uma coisa a perceber, é que tenho que ter muito mais cuidado com a motivação, o sonho, a ilusão, que um aluno se transporta para deixar para uma aula, e propriamente na matéria que nós lhe ensinamos para não, a coisa que não é a nossa vida. E era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês, é que, no fundo, os que estão ali a ver atrás, que são telescópios, destinam-se a observar o espaço. O Alexandre vai-nos falar de uma das coisas mais populares, hoje em dia, na parte da economia, que é exatamente a procura de maneiras extracionais. E dá ainda o tema cativa por si, não é? E há um tal aluno que rapidamente são cativados pelo tema, e eles é que nos fazem perguntas, eles é que querem saber que tudo sou possível, e, portanto, nós não temos esta preocupação, que é uma preocupação, acho eu, profissional, e talvez mais guardadora para a nossa altura, que é porquê que os alunos devem estudar isto? Porquê que os alunos devem estudar física, demoram, é que isso vai contribuir à sua vida. Já esta pergunta de que devem estudar, se contribuir à sua vida já é uma coisa, no caso de novo. E eu fui ver a parte do discurso de Kennedy, que foi um mês antes da Atenas-Chi, em 1961, dizia, é meu objetivo, não é? Colocado no caso de dez anos, não aumenta o número, e não via parte do porquê. O Kennedy não diz porque isto é bom para as empresas, porque as empresas é bom para o nosso desenvolvimento, é bom para a economia, para desfazer dar à frente dos outros, quer dizer, haveria, naquele ano de discurso, algumas referências a haver haveria, portanto, a contribuição do RSS, mas eu quero é ter uma coisa, aquele objetivo é o que vai ser feito. E nós, cada vez que nos trocamos, falamos sobre física, temos de fazer um nome para o rico. Portanto, não é uma coisa totalmente original. Se nós pensarmos nas coisas da Idade Média, por exemplo, há um livro, muito conhecido, que é um convento em latim, sobre tudo o que era de máquinas, tratamentos de minérios e metais, etc. E a parte daquilo que tolha, é uma reflexão muito importante do livro, e o que ele explica é o que é que ser mineiro é uma atividade abençoada por Deus. E tem uma coisa interessante a ver com a astronomia, eu dizia que o indivíduo que trabalha nas minas tem esta característica, tem de ser de tudo, tem de saber sobre águas, sobre máquinas, sobre bombas, etc. Tem de saber a astronomia, porque é a astronomia que vai dizer quando é que o silão vai evoluir. Portanto, tem de ler os astros, como é que esse género, etc. Portanto, esta necessidade do livro, que era absolutamente técnico e científico, a Idade Média, ter um monte de existência e de produção sobre coisas que eram, claramente, ilusões. Quando eu nasci, em 1961, aparentemente tínhamos aqui um apoio especial na sociedade, mas, portanto, que era que não precisam dizer. Se tiver uma coisa científica, a humanidade está com esta pujança de tudo que era científico e que era bom, não é? Os caras foram usados em uma série de bibliotecas, fantásticos, e não é preciso dizer. Nós hoje precisamos dizer, e eu acho que essa é a nossa principal dificuldade, pelo menos a mim, enquanto professor, é a minha principal dificuldade. É aquilo, quando tenho os alunos à frente, quer tentar descobrir o brilho dos olhos, que eles vão multiplicar-nos com uma certa coisa, e não é nada fácil. Aliás, eu acho que esse é o principal problema da nossa sociedade hoje, é que não é nada fácil publicar as pessoas por nada. Quer dizer, há uma sensação paga de que o dinheiro é um objetivo, e, mesmo assim, há-se para a maior parte das pessoas, o dinheiro não será, por exemplo, a continuidade do dinheiro é um objetivo que as pessoas traduzem pelo emprego, e, portanto, chamados alunos à ideia de emprego, é uma coisa socialmente acente, aceita, não significa que eles fiquem emprestendo do dinheiro dos seus lados, e, portanto, esse problema é, para mim, fundamental. Como é que isto se reduz na área espaço? Portanto, isto tem a ver com esta capacidade de organizar grupos humanos através dos sonhos, das ilusões. Foi assim que nós fizemos os experimentos. Há assessoriadores hoje que dizem, que afirmam para dentro, que foi assim que a nossa espécie, a espécie homo sapientes se estendeu pelo mundo, porque somos a primeira espécie capaz de ter sonhos e ilusões, portanto, é uma coisa muito que inclui a nós. Mas na área espaço, na área espaço, tem-se uma coisa mítica, não é? Há pessoas que ficam separadas, portanto, como é que isto é aproveitado entre nós? Bom, na área espaço, se tem três comunidades, basicamente, duas, estão enquadradas em termos de duas instituições burguesas, que são a participação na ESA, que é a Agência Especial Europeia, e a participação no ESA, que é o ambiente de saúde ao observatório, do qual o Alexandre vai falar, e os nossos próprios são de saúde ao observatório. E como é que isto se mostra? Bom, o que acontece é que, no caso das empresas, e há muitas empresas na área espaço, elas têm uma colaboração muito, quer dizer, regulamentada com a ESA, porque a ESA faz uns concursos internacionais, as empresas concorrem, as compras são internacionais, portanto, existem um número reservado de empresas, pequenas, já há um bocado minérios, com uma exceção de uma empresa que é uma sub-dividão, uma empresa muito maior, a maior parte dela, e a nossa intensificação da área espaço com o médico. Depois, temos realmente na área espaço, temos a distribuição científica, dois grandes institutos, o maior é o Instituto da Escofísica, do qual o Alexandre faz, faz, depois há um outro, é tão bom olhar para o meu, mas é mais pequeno, que é o centro. que é o centro. Pronto, e estes institutos têm alguns projetos de colaboração, têm uma parte de observação, têm uma parte de observação, têm uma parte de observação que significa pessoas que planeiam uma estratégia, ou leiam as coordenadas comunais para as colaborações que os próprios devem observar durante todo o tempo como instrumento, e depois fazem a análise desses dados ao computador, e depois, tanto o centro como o outro, têm um grupo de instrumentação, colaboram na feitura destes instrumentos, e o Alexandre faz-vos falar muito mais detalhadamente sobre um instrumento chamado Expresso, é um instrumento que guiar, tem um forte participação. Se eu quiser só fazer o resumo, portanto, eu diria que a parte centro tem uma participação importante em duas iniciativas, uma que é para a gravitação, para a observação da gravitação. Há duas coisas que a gente sabe acerca da gravitação que é a economia, uma que chamam-se lentes matínicas, ou seja, a forma como nós vemos uma estrela que está por trás de outra é alterada, porque o facto que a estrela mais distante faz, digamos, curvar a luz, e a outra é que são curados no meio, portanto, esta é a minha experiência curados no meio, porque não é muito original, chama-se grato, e depois, um esforço que tem a ver com a astrometria, isto é, saber exatamente onde é que estão todas as estrelas, qual é tratamento de aulas, etc., que se chama navegaria. No caso do IA, existem várias lições, tem infraestrutura, mas uma das mais importantes que a gente deve se chamar de Expresso, que o Jean-Marc vai levar para lá, é um método, é uma construção de um espectrómetro, que vai medir a velocidade, digamos, radial das estrelas, no movimento anóis. Portanto, há uma estrela, e se eu for ver que a estrela está, periodicamente, a afastar-se, aproximar-se de nós, descobri que eu posso fazer umas continhas, e descobri que há um planeta, à volta das estrelas, que produz o máximo comum, pela velocidade, sem o máximo de estrelas. E depois, há outras missões, que têm a ver com várias coisas, mas uma delas, mais popular, que é o uso que tem a ver com galáxias existantes. Portanto, há um grupo de galáxias existantes, e há um grupo muito forte de galáxias existantes, no caso, por cento, há um grupo de gravitação e mais de astrometria. Pronto. E, não queria lutar mais, que eu só, enfim, um bocadinho verificar, que apesar de nada que eu ensinei naquela cadeira, que havia o Alexandre, e que, provavelmente, nos dito, para evidências, para motivar aqueles alunos para qualquer coisa que, enfim, tem impacto, pelo espaço, etc. e, por causa, por causa, pode engordar toda a sua vida científica, no meu caso, o Alexandre, ele é o seu grupo de longe. Portanto, nós podemos ser bons, professores ou amados professores, e, quando conhecemos, são amados professores, não tem nada de mal, porque os adultos são bons, fazem bem-vindos. e, por causa, não tem nada de mal. Ok. Estão de cá, vou estar, eu não concordo, depois eu converso com ele, sobre o que é que eu concordo, e o que é que eu não concordo. não tem nada de mal, mas ainda não tem mercado de trabalho. Ok, bom. Olá, temos, o quarto encontro internacional para essa licença. Eu hoje vou falar sobre grandes telescópios, espectrógrafos, e a postura de planilhas estrelas. Os quatro diferentes telescópios que eu vos vou falar, são estes quatro que estão, os quatro grandes telescópios de VLT. Além disso, eu vos também mostrando, o que será, no próximo, grande, que nos estamos, com uma diversidade gira-terrífica, que estará, no meu contém, recebido, com o todo portado, aqui no López, no deserto da Câmara, onde se faz, a melhor versículo do mundo. Bom, isto é para vocês verem que nós, eu acho que um dos grandes objectivos que nós temos, além de tentar motivar os alunos, enquanto os nossos alunos, às vezes em palestras, nós nos sujeitamos a fazer coisas desse. Estes vídeos, estas coisas, são engraçados, mas, aquilo que nós sabemos, é quando andamos às escolas, por exemplo, dizemos o nome da escola, enquanto andamos lá, e as escolas gostam, e acham, 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 acham. Hoje o meu grande objectivo, e vou falar também das técnicas que se usam, ou algumas das técnicas que se usam, para tentar os planetas, eu não sou astrófico, eu sou físico, e vou falar também das técnicas que se usam, alguns dos colegas astrónomos dizem, criticam que parece que eu digo isso, como, eu não sou astrónomo, eu não sou astrónomo, é só para que se fizerem por dentro das questões, eu algumas tenho de saber, algumas coisas eu tenho de saber, para poder construir, os instrumentos para eles, é um pouco como, os construtores do Ferrari, eles também têm de saber conduzir, mas o meu grande objectivo é mostrar-vos, uma coisa tão complicada, como a proteção de planetas, extracurais, as técnicas que se usam, claro que aquilo é muito complicado, mas a física que está por trás, muitas vezes são coisas muito distintas, e é muito fácil, olhar até numa criança, que esteja num século, ou um oitavo do ano, e até explicar por exemplos, e eles perceberem coisas tão complicadas, quanto a planeta, e então, ficarem motivados, por esta coisa da física, a coisa da ciência, e até chegarem cá motivados, deem-lhe para os professores, para eles poderem motivar, não ficarem livre, portadinhos para os programas, mas isso era outra questão, ignorava-nos aqui muito pouco. Bom, porquê procurar os planos? Acho que a primária é mais, é mais potente como resposta, porque o ser humano é curioso, também porque ajuda a perceber o nosso sistema solar, e depois para aquela questão da vida, se existe vida fora da Terra, e assim vai se divido, os planetas são essenciais, e para desencontrarmos os planetas, a probabilidade, estamos cada vez mais próximos de encontrar, e encontrarmos. O primeiro planeta que foi descoberto, o primeiro planeta extra solar, foi em 1995, portanto já, não foi assim há tanto tempo, foi o primeiro, até ontem, depois de 2.629 planetas, se ainda mais ou menos confirmados, se calhar, daqui a uns tempos vai se explicar, alguns daqueles, éramos falsos positivos, dos muitos, que são em 1 grande, mas o número é bastante, é bastante grande. E, 3.629 e 2.720 sistemas planetários, Portanto, os resultados mostram que o número de planetas que existe é considerado. Isto, esta cidade já tem algum tempo, 2010, 2009, 2011, do lado esquerdo temos as observações, e do lado direito temos aquilo com os modelos que vivem. E, se repararem, existe ali um conjunto enorme de planetas que são o Rock-Roy, ou seja, são os planetas como a Terra, os planetas bochosos, se vocês repararem nas observações, isto mais ou menos é muito parecido como está ali. Quando é estatística, tudo consegue fazer que seja tudo muito parecido. Mas é realmente, nós conseguimos perceber que estes tipos únicos, que é estes que tiver tudo, falta, depois, aqui um grande número de planetas que faz planetas muito bochosos. Isto por aqui, porque são planetas muito mais do que em mim, nós aqui temos a massa, aqui seria a planeta com massa de ré, e planetas mais pequeninos precisam de instrumentos muito melhores, muito mais precisos, e isso até 2011, eles ainda não têm sido descobertos, ok? Pois muito bem que muitas destas técnicas precisam de um estado ao longo de algum tempo. Portanto, a primeira conclusão é que a ciência é muito bonita, a ciência e os instrumentos não se conseguem chegar a melhor. E além disso, o que nós queremos não é só planetas do tamanho da Terra, ou possíveis com a Terra, mais ou menos planetas bochosos, é também que eles estejam naquilo que é chamada a zona habitável. A zona habitável, essencialmente, é aquilibrada como a zona de água, onde existimos lá dentro. Não basta para existir vida, aliás, há zonas da Terra, onde com condições muito piores que apenas considerar, porque temos água no estado de líquido e a vida existir lá. Já foram encontrados muitos planetas naquilo que é chamada a zona habitável. Curiosamente, ainda não há um único planeta que tenha sido totalmente caracterizado, mais à frente já vão perceber o que é isto. Ou seja, eu não percebo de tipo de planeta é que tanto. Porque para isso nós precisamos de observar de várias maneiras, de várias técnicas que nos dão informações diferentes. E dão informações diferentes e até nos ajudo a dizer isto realmente é um planeta porque eu vi com esta técnica e vi com esta outra técnica. Portanto, sei que tenho aqui planetas. Aqui também podem ver, isto é bom por mim, portanto, ver-se a massa ao longo do tempo, como é que fomos capazes de cada vez descobrir planetas mais pequenininho. É 2017, mas já passávamos por esta barreira, mais ou menos já se passou. Agora, lá está, o que é preciso são instrumentos cada vez melhores, porque é bom dar-nos ocupação. E, portanto, eu tenho aqui também porque esta coisa é mais por amor à camisola. São outras questões. Como é que, então, nós vamos procurar? A única hipótese é observando o cheiro do céu. Aliás, eu até há uns livros, se lá eu tenho slides, e a única forma de nós percebermos o que é que se passa na Terra é com a luz que cheia. E o celular já vê, é verdade, mas está nas ondas gravitacionais, mas já está a mudar. Se tudo é tão rápido que eu tenho os slides, as aposentações, quais são os outros de uma palestra para o outro. E, portanto, nós temos que observar o cheiro do céu, e aqui vou-vos mostrar algum exemplo daquilo que é feito, um instrumento que foi construído para estes quatro grandes telescópios da Cristina. Eu vou também mostrar-vos os quatro telescópios. Mostro aqui um bocadinho daquilo que é a experiência pessoal de estar lá. Nós já lá estivemos. Já devem ter ouvido e ver quando nós estávamos lá em trabalhos diferentes. É um sítio bem engraçado, mas o tipo de trabalho que se faz é bastante engraçado. Então como procurar planeta? Sabe? Dois tipos de metros, ou um chamado metro direto, onde aquilo que eu estou a fazer é tirar uma fotografia. Eu tiro uma fotografia e digam o que é que está lá no planeta. E aí eu tenho a certeza que é um planeta. O problema é que os planetas estão sempre junto a estrelas. E é a mesma coisa que estamos a tirar fotografias das pessoas que estão sempre com o holofonte apontado para nós. Portanto, aí só há um imposto que nós possamos tirar a fotografia. Na nossa máquina, nós conseguimos de alguma forma buquear o sítio onde está o holofonte. E se o fizermos, então conseguimos ver o planeta. E é isso que nós vemos aqui. A luz da estrela foi buqueada e nós conseguimos ver, aqui neste caso é o planeta, ver metapictórios B, que se vai ajudar a estrela metapictórios. Mas para mostrar algo mais que sempre. Isto é um ano difícil de 6 de julho de 2017, que vem entre a nossa semana. Este site que conhece, tem muita informação, uma informação interessante. E em português, tem o português do Brasil, que os portugueses tem o português do português da Portugal. Isto é um instrumento que está num daquele oscópico. Isto é bastante recente. Isto é o planeta. Isto é a fotografia do planeta. a luz da estrela está bloqueada, aqui usou uma técnica que consegue fazer a separação também com a polarização da luz, o facto da luz do planeta ter características diferentes, a luz que vem diretamente da estrela, mas reparem, já na temperatura, que está no planeta, claro que não está na zona habitável, a vida neste planeta não é um grupo, e hoje estamos a falar de uma massa entre 6 e consequência massa de 1. Então, tem que ser planetas muito grandes, cientificamente planetas grandes que estão a obitar longe da estrela para isso conseguir tirar a fotografia, mas com tudo em ciência agora é impensável a conseguir estudantes pequeninos, daqui a uns tempos, daqui a uns anos, se a minha classe fala, não é possível tirar a minha fotografia e realmente não funcionar. Eu, no slide anterior, falava de muitas outras técnicas, existem mais técnicas, inclusive a ver como as tais mentes gravitacionais, mas estes são os dois principais, que são mentes indiretos, onde eu consigo-lhes ver que está lá o planeta, porque o planeta, e eu estou a observar uma outra coisa, neste caso vou observar a estrela, e acontece qualquer coisa à luz das estrelas, que é afetada pelo planeta. Portanto, eu digo, ok, está lá o planeta e está a dizer isto para as estrelas. Então, é importante, os tais mentes indiretos, como se falava, mentes, trânsitos, e mentes das facilidades da mente, que vão ver que a física está por trás, é muito, muito complicado. Então, no caso do momento, nos trânsitos, o que se passa aqui é muito simples. Se o planeta, enquanto orbita em torno da estrela, passar à frente da estrela, se nós monitorizarmos o brilho, quando o planeta passar, vem o brilho, claro, vamos voltar ao valor inicial, e se eu tiver vários, inclusivamente eu posso ter duas planetas ao meio ambiente, portanto, analisando aquilo que é a variação do brilho ao longo do tempo, eu consigo perceber se está lá o planeta, é possível. Eu consigo perceber se está lá o planeta, é possível ter informação sobre a ordem, e saber qual é que é o diâmetro, o diâmetro deste planeta, ok? Agora, é preciso de muitos dados, há muitos falsos positivos. Aqueles que gostam destas áreas, vocês já ouviram falar do Kefner, que é para o satélite americano, que os americanos vendem muito bem a ciência, aliás, vendem demasiado. Há tantas equipamentos da ciência, vendem a pouco. O que é bom, porque eles facilmente arranjam financiamento, e acho que o Kefner e a ciência está tudo mais coligado, mas percebem-se. Mas, eles vendem muita coisa, e inicialmente havia muitos planetas, a quantidade de planetas que foram dos planetas era mortal, alguns deles não eram planetas, eram estrelas duplas, que orbitavam o torno do centro de massa, e quando uma passa atrás da outra, relativamente à direcção em que nós estamos a ver a estrela, lá poderia diminuir, porque eu voltava à outra. E, portanto, aquele sinal, que é um bocado de modelo no computador, dá mais um planeta. Portanto, é fácil, nesta técnica, ter falsos positivos. Mas há uma informação que é muito importante, que é a órbita do computador. Bom, a outra, que eu vou demorar aqui mais tempo, porque o instrumento que eu vos vou falar depois, foi construído para implementar esta técnica, que é chamado de felicidades magnárias. Então, um espectro, as coisas, aqui no computador, é mais bem, porque, desde o meu bem, um espectro bonitinho, com as coisas todas. Aqui, neste caso, o que nós fazemos, e, se é um espectro ou na fé, é primeiro a obter um espectro. Eu tenho ali, quatro exemplos de espectros, luz do Sol, LED, uma luta que está descendo, uma luta que está descendo, e uma luta que está descendo. E se mostrassem com os espectros, eu facilmente consegui dizer que lâmide era este espectro, é um LED. O espectro é um lâmide, porque tem características, têm uma forma diferente. E, portanto, é isso que eu vou fazer. Como é que eu consigo obter um espectro? Eu posso usar a difração da luz no prisma, ou posso usar o efeito na difração numa rede de difração. Estes são slides que também, às vezes, uso, quando vou às escolas, quando me perguntam, como eu digo, qualquer um, desde o quinto, o sexto ano, até o décimo, o segundo ano, que eu faço a ver, eles entendem de maneiras diferentes, mas fazem perguntas diferente. Mas aqui, a refração, a difração, eles já viram as cores, a luz branca, a ser com o óleo. E, na realidade, os espectrógrafos, hoje em dia, usam as duas técnicas para conseguir separar, compor a luz, e então temos um espectro que depois se vai realizar. E o espectro, claro que não é como este aqui está, é um espectro com muito maior resolução, aliás, todo o instrumento tem lá elevado a resolução do meio. E quando eu consigo ver um espectro com muita resolução, e aqui reparem que o espectro é colocado em duas dimensões, o óculo não só vertical, ou horizontalmente, mas também vertical, portanto, é espalhado, isto tem a ver com, normalmente, os sensores são usados, são sensores bidimensionais, portanto, eu quero colocá-la pela informação, aquelas listas que ali estão, que estão relacionadas com a tabela biológica, portanto, estão relacionadas com os elementos quilos. Aquilo é como se fosse uma impressão digital, neste caso, a estrela. E eu posso usar para identificar os elementos que estão lá, ou para identificar a estrela, aqui, por exemplo, sei que se alguém tem hidrogênio, é, etc, etc, ou então eu posso, eu sei onde é que as risquinhas do hidrogênio e do helo têm que estar, portanto, eu posso usar, sim, a cor dessas risquinhas, para conseguir perceber o que é que está a acontecer a estrela. Bom, depois eu também, mesmo, para os alunos mais pequenos, eu tenho que dizer que a luz, aquelas cores que nós vemos ali, que é que são ondas, e isso, não lembro-me do filme, quando eu andava no oitavo ano, eu uma vez que sabia que ele ia-se falar sobre luz, eu pergunto-lhe, então, o que é que é luz? Eu disse, o que é radiação, é a energia magnética, portanto, ele sabe o que é radiação, é a energia magnética, não sei se compreendia bem o que eu queria dizer, mas eu só preciso que eles acertem que são ondas, e nas ondas, nós temos um e-freight-dopla, e quando, vocês não sabem, ou nunca ouviram falar de que é um e-freight-dopla, usando o som de uma ambulância, facilmente, não se percebem, e é possível despeditar-lhe com mais dois ou três slides, e o que está a acontecer, é que, quando uma ambulância se afasta, é que eu tenho um som mais abrupto, que são frequências menores, quando a ambulância se aproxima, eu tenho um som mais grave, que são frequências menores, e nos ondas não é muito fácil de nós percebermos o que é que se passa. É aquilo que eu lhes digo, é que isto são ondas, e a luz, se são ondas, acontece exatamente a mesma coisa. E, portanto, se eu tenho também um efeito nólora, se eu tenho uma ambulância, que se está, uma luz branca, que se está a afastar, aquilo que acontece é que aquela luz fica apanilhada, ou se está a aproximar, aquela luz fica a soltar. Claro que foi um vídeo, mas eu nunca vi, eu já vi os faróis, não mudou de cor, eles estão a mudar, não é que todos. A mudança é tão pequenina, tão pequenina, que nós precisamos dos petrógrados, como aquele que eu lhes vou mostrar, para nós conseguirmos detectar essas pequenas variações. E, portanto, precisamos de qualquer coisa que seja muito fininho, e daí necessitarmos das mais riscas dos alunos. Mais um bocadinho de física, também é nada especial, a órgula dos corpos, se nós podemos ver os corpos iguais que estão, eles rolam em torno do centro de massa, eu não sei se consegue ver, mas vamos lá para cá, no centro, se um dos corpos engordar o outro em um abc, aquilo que acontece é que eles rolam a mesma, rodarem em torno do centro de massa, mas o centro de massa está mais próximo do corpo que engordou. Isto também é fácil de perceber, uma forma também de dizer, isto acontece exatamente assim, é olhar os caras, os laçadores do cartel, aqueles que são bons, eles colocam o pé no centro de massa, eles avançam assim, porque o centro de massa não está no meio, apesar de não ser nem que não concordimos, não está exatamente do eixo do senhor, do lançador, mas está um pouco mais à frente, a forma mais eficiente é rodar em torno do centro de massa. Isto é o que vai acontecer, se eu tiver uma estrela, que é muito maior do planeta, se eu tiver lá o planeta, muito pequeno, o planeta de saia, aquilo que vai acontecer é que a estrela se vai mexer também, como está lá o planeta. e então relativamente a nós, que estamos a ver a estrela muito longe, e aquilo que me interessa é o que se passa, em termos radiais, portanto, ao longo do eixo, o meu instrumento e a estrela, aquilo que se passa é que a estrela, quando se afasta, por efeito de alta novos, foge para o primeiro, quando se afasta no fundo, vai fugir para o mesmo, ok? e eu com isso consigo perceber, se está lá o planeta ou não, eu acho que logo pelo modelo, construído com os colegas da história, o modelo do centro, mas que tem a ver com estas coisas, e eu consigo, com esta técnica, outra vez, perceber qual é que é a órbita do planeta, e também a massa do planeta, se consigo saber qual é que é a massa que causa o tipo de perturbação na estrela. Isto aqui pode entender, que são dados geniais, trata-se de um planeta que tem 3 quartos da massa de Júlio, que fica a 164 milhões de luz, portanto, mesmo que fosse a zona habitável, era difícil de lá chegar, agora, reparem, tem o período 3,4 de luz, nos primeiros planos, eles foram encontrados, e tem um período muito, muito pequenino, que é preciso, eu tenho que ter dados, ao longo, da fase, portanto, no fundo isto responda, a uma órbita do Sol, eu tenho que ter vários, vários pontos, para conseguir reduzir, especificamente o êntero. E, portanto, aquilo que eu estou a poder fazer, eu estou a determinar a velocidade, e o que eu faço é, dependendo do planeta se está a aproximar, mas, caso, a estrela a afastar, monitorizar estas riscas, e perceber se as riscas se afastam, se aproximam, e aí perceber qual é que é a velocidade. Aqui, estamos a falar, determinadas cidades, variáveis de 100, 100, menos por segundo, o Expresso vai ser capaz, de medir velocidades, como, estamos a falar, em termos de incerteza, neste caso, é uma precisão, ou seja, é uma coisa absoluta, mas, a resolução, onde eles têm a precisão, como têm, nessa divisão, estamos a falar, 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo, não consigo perceber, se houver uma estrada na alta na Lua, não vai fugir, ou se vai aproximar, eu, com este instrumento, apontado para a lanterna, não conseguia perceber, perceber se ele estava a aproximar, se estava parado, se estava aflita, para ver um pouco, o nível de precisão, que é que ele cansa. aqui só um exemplo, de alguns dados, ali do planeta, que está a rodar, em torno de Alpha Centauri, são duas estrelas, Alpha Centauri, e isto é que está, são os dados, novamente, temos, o nível de hospital, 3,25 W, a única vantagem, é que nós passamos, de um inverno, com o verão, um instantinho, agora, se repararem, aqui estamos a falar, já de, de variações, na velocidade cardenal, inferiores a, estamos a ver, do momento que se luta, e vejo, as barras de erro, é preciso, muitos, muitos dados, é preciso, se tivéssemos a tentar descobrir o problema, igual vinha à terra, como o sistema solar, fosse o próprio espaço, aí, precisávamos de muitos anos, para conseguir, ter várias, várias, várias lições. Bom, e eu olho nisso, e disse que ainda não existe nenhum planeta, ainda não existe nenhum planeta na zona habitável, que tenha sido caracterizado, porque, normalmente, eles são detectados, alguma técnica, ou alguma outra técnica, e, como os planetas já foram detectados, na zona habitável, não há nenhum, que tenha sido, analisado, com as duas técnicas, desde duas técnicas, as duas técnicas, porque, com os trânsitos, consigo perceber, para o longo do mundo, com as velocidades radiais, consigo perceber, qual é que é a massa do planeta, e com isso, eu tenho a densidade, e tenho a densidade, e consigo perceber, até que tipo de planeta é que tem, se é um planeta de azul, se é um planeta de ouro de chão, etc. E, portanto, isto é uma das coisas, que faz com que, diferentes tipos de instrumentos, alguns, na Terra, em observatório, ou se tem no espaço, sejam utilizados, para tentar descobrir, para tentar conseguir, ter mais detalhes, sobre as pessoas que estão. e, depois, é assim, se, se eu estou, nestes petrógrados, a ver o espectro, da luz que chega, se eu arranjar uma forma, para perceber, qual é que é o espectro, da luz que chega, do planeta, e se é uma coisa parecida, com este que está, em que, eu identifico, traços de água, ou ozônio, água, e o dióxido de água, eu, assim, se isto acontece, então, com a certeza, que existe vida, que existe vida por lá, neste planeta existe, por igual, e, portanto, esta história, das atmosferas, é qualquer coisa, que já é feito, isto foi feito, por um colega nosso, primeiro, que essa luz visível, refeite, por uma atmosfera, e por um planeta, as técnicas, isto mais do que uma técnica, eles sabem, como é que vão fazer, a questão é, mais ou menos, assim, de uma forma, muito simples, quando o planeta, dá por trás da estrela, a luz, quando a gente pôr a chegar, não tem nada a ver com o planeta, quando o planeta, começa a passar, assim, um pouco, a luz, a parte da luz, que atravessou a atmosfera, e, portanto, se eu quiser, um, ou menos a outra, aquilo que sofre, é a luz que passou, pela atmosfera do planeta, claro, que vamos a falar, de sinais, tão fratinhos, de coisas tão pequenas, que é preciso, grupos de dados, e espectro, algumas, de uma resolução, de um problema lá. Bom, passando para o Expresso, para vos mostrar, então, o que é que é o instrumento, o que é que ele vai fazer, ele, essencialmente, vai, foi construído, para fazer procura, 10 ou 14 shows, mas, existem outros casos de ciência, de anabilidade das constanhas físicas e planetárias, a posição química, de estrelas e galáctras, etc., as cirurgias, etc., há uma data, outras áreas que irão utilizar, também, o Expresso, que tem de nome, é Shell Spectrobratis, tem a ver com a rede de fração que é utilizada, qualquer exoplanet, depois, está aí eles, observações metelescópicas, bastante estais. O Expresso, ele vai ser instalado, no Very Large Telescope, daqueles 4 telescópicos, que estão no futuro, e, ele tem uma característica, muito especial, que é, ele vai ser, vai ser a primeira vez, que se vai juntar, a luz dos 4 telescópicos, de forma a construir um telescópico, com uma área que valem 16,4 metros, aqui, querendo, ter o maior número de fotões possível. Já é, por exemplo, o que o projeto que devem dizer, o que faz é juntar, a luz dos 4 telescópicos, mas aí, o que eu quero, é que eles fazem edições, com resoluções, muito grandes. Portanto, existem, por baixo daquela montanha, oito números, quatro, para juntar a luz, e aí, o que eu quero, é ter o maior número de fotões possível, e, outros, para, aquilo que eu quero, é ter o equivalente, à maior área possível, e se está relacionado, com o que eu quero. E, portanto, a luz dos 4, vou ter, 16,4 metros de diante, será o maior, é a chegada, nos grandes telescópicos, como vos mostrava no final, que, lá para o final da década, vindo, mais realisticamente, início da década. Estes telescópicos, estão situados, do norte do Chile, do deserto atacante, estão no deserto, porque é necessário, aquilo que se quer, é que a atmosfera, influencia o mínimo possível, as observações que se fazem, há algumas gestões, relacionadas, com o centro da nossa galáxia, que é mais facilmente observado, no hemisfério sul, e, se repararem, isto é, existem mais telescópicos, é aqueles pequeninos, que não estão, que são usados em filosofia, são as pequeninas, desde o início, estamos a falar já, sempre que a 2 metros, aqui estamos a falar, nos tais telescópicos, 8, a 2 metros, esta fotografia é tirada, portanto, com o mar, nas costas, e com a Argentina, à nossa frente, aquela montanha, que se vê ali ao fundo, está na Argentina, e nós contamos-nos de toda a plataforma, especialmente amanhã, conseguimos perceber, se há neve, se não há neve, o céu é tão lindo, que eu consigo ver qualquer coisa, que está a cerca 150, 200 km de distância. deste lado é o mar, e aqui há uma barreira natural, que faz com que, houve anos, houve anos em que esse queixo vinha, agora, com as terceiras alterações climáticas, quais todos os anos, são de lá, e é intensivamente, lá, por exemplo, um ano ou outro, vai lhe dar. E como eu vos disse, estamos no meio, no meio do nada, vocês conseguem perceber, os tais conservatórios, está também, e portanto, imaginem, construir, telescópios, neste sítio, e hoje, no amor do choque, vou andar a seguir, precisava de uma chave para funsos, e em meia hora, fui ali, e teremos meus colegas, batir no laboratório, e eles deram uma chave para funsos. Se nós estamos ali, precisamos de uma chave para funsos, porque por acaso, é aquela chave, então, nós não temos, podemos chegar no carro, fazer boas horas e pouco para um lado, nas horas e pouco para o outro lado, e rezar para que naquela cidade mais próxima, que existe esse tipo de chave. nós temos que levar, praticamente, tudo para lá. Os quatro telescópios, e o observatório, isto é realmente, é impressionante. As máquinas que ali estão, e o mais impressionante, é que isto, todas as leites, tem de funcionar. E, portanto, para nós, que lá estamos a instalar as coisas, quando a matéria nos corre mal, e se chegamos, dá-nos só uma meia horinha, não, nós somos, um bocado antes da noite, e aí, nós somos empolgados para fora, porque isto tem de funcionar, por exemplo, uma noite de observação, tem um valor de cerca de, cerca de 50, 60 mil euros. Portanto, por isso é que eles não nos deixam, quando nós dizemos, eu precisava de uma noite inteira, para instalar as resistências aqui, e isto é um posto ao ponto de fora, aqui, é uma vista por dentro, lembrem-se que tudo isto, o telescópio, não é só, óticamente, é uma coisa muito de si, pode ter uns espelhos, umas leites, ou só um espelho, mas depois, mecanicamente, eu tenho que apontar-te ao céu, poder esconder a estrela, que eu quero, seguir o céu, e fazer isto, seguindo a estrela, tenho que seguir a estrela, não posso ver, agora, saímos do sítio, não, há observações que podem durar, a meia hora, e tudo isto tem de ser feito, com bastante tempo. Aqui, o esquema ou o outro, hoje em dia, os telescópios, todos eles, tiram margem, por um fogo, depois nisso fogo, nos telescópios, para vocês vão ver, durante este encontro, aquilo que nós fazemos, nós queremos um fogo, depois colocamos algo ao ocular, e um dos melhores instrumentos que existe, é o nosso olho, isto é um instrumento. Nestes telescópios, aquilo que é feio, é que em cada fogo, são colocados em instrumentos. E aqui, se nós tivermos a luz, que chega do céu, aqui este espelho M3, que aqui não se consegue ver, é ali o M2, é aquele espelinho, pequeno que está ali, tem certa luz, que é dois metros. Se nós o removemos, a luz passa, e aqui é criado um chamado foto, que está a ser grande. Depois, se colocarmos ali um M3, nós criamos um foto, nas lífas, do lado A ou do lado B, portanto, já porque também posso ter três instrumentos, e depois é possível, uma combinação de elementos ópticos, eu criar um foco, um chamado foco, que está afastado do telescópio, e que a grande vantagem é, se tiver um instrumento, como vai ser o caso dos preços, que precisa de uma grande estabilidade, eu não posso permitir que aquele instrumento esteja a mexer, com o telescópio. Portanto, este foco está quieto, enquanto o telescópio roda, para apontar o som. aqui não vale a pena o som, há sempre muito ruído, aqui podem ver, aqui no espéu principal, o metal secundário, tem um, ou dois metros de tempo, e aqui conseguem ver, ali, de amarelo, não peço estima para filmar, mas, não é, aqui é um dos tais instrumentos, não nos focos, e depois aqui, temos um foco de násbio, onde é captado um instrumento, e depois de tudo, as observações são partilhadas entre os diversos. Tudo isto tem que, eu agora vou continuar a dizer, depois por baixo do telescópio, também se passa a outra coisa, nós, neste projeto de espécie, nós fomos montar o foco, outra virada zona, e portanto, isto são áreas onde nós devemos que entrar, e colocar no episódio. A parte mais difícil do trabalho, foi às vezes, trabalhar em áreas, no livro mundial. Não se diz que tudo isto roda, há cápses, há cápses fibra, há cápses elétricas, têm que acompanhar o telescópio, tudo isto, temos mecânico, é uma ondaio de crescimento. E agora aqui, eu acho que vou, estou a dizer, que os telescópio, fazem alto em tudo, rodem alto em tudo, e aí, as imutam, à volta, portanto, peço desculpa, mas é interessante mostrar, o telescópio, em termos de filmes, nós não somos assim também, grande coisa, não é só ver a participar, o celular do filme. Isto aqui está, por exemplo, aquilo que nós criámos, no Expresso, nós tivemos que montar, o foco, em alguns casos, a 100 metros, do sítio onde a luz é conectada. o telescópio, aquilo que está a fazer, é juntar, um dos oscópio, portanto, é possível, para juntar a luz, aquilo que se faz, é criar um tal, desse scópio, de um dos oscópios, por exemplo, é injetado numa fibra, e vai para o espectróleo. E aquilo que nós fazemos, é computar, no link de osso, que tem esmerismo, é reflector, o M8, o Mirror, já existiu, depois existem lentes, à entrada e à saída, de um túnel, bastante grande, e o sistema é diferente, o telescópio, o telescópio, faz como que tudo isto seja diferente, e a parte de Portugal, é responsável, é o costume do sistema Watt, que vai juntar essa luz, que é chamado, de comum de entrega. Aqui é o modelo 3D, hoje, já há muitas das coisas, existem na realidade, portanto, nós começamos a conectar, estes alunos Watt, todos os turismos, estamos a falar de coisas como, 6, 7 quilos, coisas de uma dimensão consideradas. Portanto, duas lentes à entrada e à saída de notura, outra vez, coisa muito grande, e tudo isto se junta, numa sala, numa sala, e isto é repetido, quatro vezes, nos quadros, nos quadros. A luz, depois, se entra com a mobilidade, é chamada de front-end, mas doer. Aqui, o front-end, o que faz, é receber a luz, tem um elemento, que é para compensar, a qualidade nos feve, e depois, tem sistemas para estabilizar, a luz pode variar, ao longo do túnel, portanto, isto tem que ser estabilizado, e, entre outras coisas, eu tenho que calibrar os catrógros, eu tenho luz com riscas, bem conhecidas, que eu injeto, e digo, ok, esta luz no sensor, está a aparecer nesta posição, então, quando eu tenho a luz de estrelas, eu sei qual é que é, qual é o comprimento do nome, qual é a cor, a mistura. e depois eu posso, tenho diversos tipos de fibras, e vou rodando, para colocar à frente, a luz, de cada um dos focos, qual é que é a fibra europeia, que é o 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 nacional. O espectrógrafo, é uma coisa muito simples, tem uma rede de fração, que tem cerca de, de mais de um metro, se não é, de 2 metros, depois, a luz é separada em duas câmeras, por causa da dimensão existente para os sensores, uma vermelha para ver, outra azul, pois tudo está em vácuo e dentro, a temperatura dentro, onde está o espectrógrafo, as variações que tem é de bilitel, portanto estamos a falar de estabilidades bastante elevadas, para eu ter a certeza que aquela variação que vou apertar na risca é do planeta e não está funcionando. Eu tenho agora alguns exemplos daquilo que nós fomos fazendo por lá. Isto que aqui está é o telescópio, aqui está o espectro principal e isto é uma ferramenta que nós concebemos, é um sistema laser com dois feixes que é utilizado para definir o oeste do telescópio. Nada existia lá que materializasse o oeste do telescópio, porque nós tivemos que criar qualquer coisa, que temos que alinhar, de hora da manhã, etc. E aqui, foi uma das vezes em que nós, que está a acesorar sempre, dezembro e dezembro e dezembro e dezembro. Isto, por exemplo, o chegar lá acima pode ter que ficar duas ou três horas à espera para nos darem acesso, para que tudo esteja ok, que tudo esteja bloqueado, etc. Há uma coisa aqui curiosa neste vídeo. Aqui podem ver um reflexo. Temos um espoio de oito a dois metros. Há quatro destes espoios no mundo. Portanto, iguaizinhos a este. Estão todos a ser utilizados. E, se repararem, acho que consegue-se ver, as pessoas que ali estão vão usar capacete. Estão todas as regras de segurança, nós temos que usar capacete. Eu vou-vos mostrar uma fotografia da primeira vez que eu lá fui. E, na primeira vez que eu lá fui, eu não estava a usar capacete. E, então, porquê é que eu não estava a usar capacete? A razão era, eu podia mesmo um capacete apetado. Podia, sem querer, deixar cair o capacete. E, se o capacete cair em cima do espelho, isto era muito grave. Mas a mensagem para mim foi, és, és, como se costuma dizer no canal, és muito correio, mas a tua cabecinha vale muito bem tudo o que nos põe noito das espetas. Se acontecer alguma coisa à tua cabeça, ok. Nós vamos ali ao fundamento. Portanto, aqui, por exemplo, as ferramentas, chaves de parafuso, é tudo apertado no fundo de limpo para termos a certeza que nada se vale. Estes vídeos que vos estou a mostrar, isto passa-se aqui nesta zona, como diz aqui, é aquilo até que dovo, é que no baixo há um edifício de limpo. No meu quarto dos metais, nós estamos a deputar no termos ópticos, o observador não estava preparado para o próximo. E o que é que aconteceu? O observador não estava preparado para o próximo. Inicialmente, o S disse, vocês dizem-me o que é que é, nós é que fazemos tudo, vocês nunca o põem nada, e depois, no fim, assinam o papel a dizer que o que nós fizemos é aquilo que vocês estendem para o lado de cá. Esta história dos recursos humanos, até a nível da prova, a coisa está complicada, e esta é a série do estímulo. Ou nós fazíamos, e o instrumento ia estar com o atraso, talvez, uns meses, no máximo, ou então podíamos fazer três ou quatro anos, ou cinco ou seis, e tínhamos que ficar à espera das quantas pessoas. E, portanto, aquilo que aqui em cima, não sei se separarmos, o desenvolvimento de um colega com o reservador, ou abrimos buracos, o soldado, nós fizemos tudo. Ou seja, vimos que os recursos humanos nós gastámos muito mais no futuro, porque ele se aumentava por isto. Inclusive, a ver dos tais fúrbicos que disseram, vocês não tocam os nossos brinquedos, os portugues é que andaram lá a fazer fúrbios por portugues. Aqui embaixo, é na mesma zona, mas aqui estamos a instalar um aspecto, aliás, vai ser ali que tem um computador. Isto é rápido. Não é muito bom, mas funciona, para algumas coisas. E, então, ali o que nós estamos a fazer, é um sistema de aliança também, no fim dos eixos, colocar luz na entrada do túnel, e garantir que a luz chega à outra ponta do túnel, deste caso de 70 metros, e o alinhamento é feito com um erro inferior ao domingo. E esta zona é uma zona que tem bastantes rumores de terra. Portanto, o alinhamento é feito e é bloqueado, de tal maneira que, quando há outro rumo de terra, ele continua a apontar um erro no máximo de um limpo. Se tenta vermos um limpo, se viram o que é que isto está aí, é uma coisa bastante, bastante importante. Aqui é só um ponto de dizer, isto são as leites, aqui é a língua e a estrutura. Porque não havia forma de segurar a leite. Portanto, ali está um colega também a fazer um trabalho complicado. Aqui embaixo nós estamos a apontar uma lente, uma lente que se tem um módulo, que custou um módulo de convidência, sempre a lente do leite. Estamos a falar de uma lente única. Muito complexo a construir. Demora um ano a construir. E a lente é passada para alguém e a reserva, se a deixar cair, um organismo. Portanto, é importante. As coisas correram bem, nestas coisas portuguesas são bem arrascadas, e não dá para raras, ainda mais alguma coisa. Isso é mais ali que nós podemos quando vamos neste sítio, onde nós, ao contrário, por exemplo, da destruição alemã, se acontece um problema, nós não sabemos o que podemos fazer, nós arranjamos de forma, pretens é que ser discriminados, é uma forma de não. Por exemplo, isto foi uma notícia de um ano passado, em 17 de outubro, e foi a esse tempo, que nós, que foi o primeiro que o leite foi instalado, a história da luz ao fundo do túnel, conseguiu-se as suas estrelas, e a estrela conseguiu ser observada, e a coisa conseguiu bem. Aqui temos a equipa de aqui, sempre saudade da casa. Aqui vem ali uns quantos sorrisos, é sorriso da Ligue, portanto, a gente estava à espera que a coisa comece mal, e até correu. Eu agora vou mostrar um slide, que normalmente eu vou mostrar, por exemplo, no Play, que os estudantes dizem, este pessoal vai falar de passar, que é, até tem uma piscina aqui, esta piscina está lá, só porque é necessário criar unidade. Lá fora, a unidade muitas vezes está abaixo de 100%. E portanto, não há muita jeito de usar a piscina, aquilo que eles têm é criar unidade, para tentar que seja mais agradável. Alguns de vocês já devem ter visto, isto é a residência, onde nós ficamos, já devem ter visto, há um filme do 007, que é o Ponto de Moussoulos, onde este edifício, no fim, rebenta, há um grande incêndio, há uma possibilidade, o acesso para a cozinha, nós já devemos saber disso. Normalmente nós gostamos do 007, porque existe aqui uma coisa que se chama a bom de filmes, são os contentores que, quem fez o filme, ofereceu ao ESO, são os contentores horríveis, a unidade que está lá dentro, é que está cá fora, é pior que ele está cá fora, e quando a residência está cheia, eles vão ficar lá, e nunca são os astrónomos, porque os astrónomos, são os colegas que nós temos muito sensíveis, e então normalmente não pico lá, são os instrumentos que são mais vistos, enfim, mas se repararem, existe três ginásios e oficinas, que é um filme muito bem visitar. Para terminar, ao início disse-vos que, isto foi aquele vídeo inicial, e disse-vos que ia falar um motivo de mostrar também, para terminar ele, não sei se conseguem ver, há uma montanha que está ali porém, o topo da montanha já está lá, aquilo é onde vai, onde está neste tempo já a encher, o ELD, o Extremely Large Telescope, isto aqui está, são os modelos de imagens globais, os acessos já estão a construir, eles, neste momento, isto agora sim são modelos, já estão a iniciar a construção da escritura, e portanto, este telescópio, é visível pelo Paranal, inclusive, há quem diga, eu não acredito, no maior par das coisas, as operações vão ser feitas a partir do Paranal, acho que isso vai ser um bocado complicado, mas tudo é possível, uma altitude um bocadinho superior, outra das milícias de espécie, que estamos a falar, três mil e cento também, e claro, como todos os grandes telescópios, hoje em dia, não estamos a falar do Espanho Aurolímpico, nenhum elemento único, mas sim de vários elementos, neste caso, praticamente 800, com um metro e meio de diante, que são colocados, e a forma de cada um deles é controlada, de forma a ter a melhor qualidade da imagem, enfim, a forma, seja a forma que nós queremos para o Espanho. Em termos de diante, estamos a falar de 39,3 metros, existem outros dois, mais pequenos, 25 e 30, não são tão bons, porque não são europeus, portanto, nós temos que vender o nosso peixe, este é um instrumento, que, inclusivamente, já existe no Espanho, Portugal, sempre, e, aliás, já estão envolvidos, tem instrumentos também, para esta grande escola, e que, a previsão era lá, de 2020, eu acho que vai ser em 2030, estas coisas são, são sempre muito complicadas, depois, só para terem uma ideia, também, se pararem, com as pessoas, eu já vi, eu esqueci, portanto, há uma imagem, que mostra, VLT, portanto, um daqueles telescópios, que eu vos mostrei, colocado nesta plataforma, que está, portanto, aquela estrutura toda, de controle, que controla, o telescópio, o leito netos, cabe, nisto, em que está, que é a plataforma, de nascimento, eu vou usar, vários instrumentos. Isto, é, são, 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 sistemas laser, que vão ser utilizados, para fazer a compensação da atmosfera, a atmosfera, o cintilar, desse sistema, é uma coisa bem, muito chata, para os astrónomos, há uma forma de corrigir, que é, criar uma estrela virtual, e então, tentar fazer um efeito inverno. Agora, a sensação que eu tenho, é que, mesmo com isto, de exemplificio, ter a noção, de qual é que será o tamanho, o tamanho deste instrumento. deste instrumento. É, é, este instrumento. que já foi implementado, quatro, um T4, um artiloscópio, do VLT, já, tem quatro lasers, neste caso, oito, vamos ver, já dizem que já não são oito, de vocês, todas aquelas dificuldades. Para terminar, e para tentarmos ter uma ideia da dimensão, eu curiosamente, ontem estive junto ao padrão dos descobrimentos, e o padrão é grande, é o mesmo grande, as pessoas são muito pequenininhas quanto lá em cima, e se repararem, não é, mas pelo menos, cinquenta por cento de mais, portanto, vai ser mesmo, isto vai ser algo muito grande. Eu já tive a hipótese de estar lá em cima, no terreno, onde vai ser voltado, e eles, na altura, tinham pinos a delimitar o ciclo, e entre nós, disseram que fomos dar uma volta, houve um colega, um colega, cada facultado faz treinado, que deu uma volta, mas outros outros disseram, que faz uma volta, tinha mais difícil de voltar para trás, e a pessoa vai ter um momento de volta. Ok, obrigado pela vossa atenção, porque eu, a gente, muito obrigado. Aplausos Para fazer as perguntas que quiserem. Eu faço a pergunta para saber como é que estamos a rajando para participar nisto tudo. É assim, eu vou dar a primeira resposta sem perguntas. A participação nisto, se calhar é interessado se no meio da colestra que eu hoje conheço a história da economia, se pudesse. Eu disse que os corredores de observação nisto, são muito caras. E para os nossos colegas, são astrólogos, poderem fazer ciência ao nível que se faz lá fora, eles têm que ter acesso para estas perguntas. Só para terem uma ideia, este instrumento em que nós temos participando, neste caso do Expresso, o retorno, aquilo que o ESE paga, infelizmente ele não nos paga a nós, se nós já tínhamos voltado à empresa e começá-se a fazer essas coisas, a gente tinha um carro muito bom, etc, etc, mas não era mais difícil. E o retorno que o ESE vai dar, no caso do Expresso, estamos a falar de cerca de 3 ou 5 bilhões de euros em uma situação. A gente tem uma situação de exploração, chamado GPL. E a questão, no caso do ESE, o mais importante é o ter acesso, que é, o acesso prodigial. Porque, por exemplo, a história das atmosferas planetas, o meio científico da parte dos astrólems, eles já sabem quais são as estrelas que erem observar, porque já há lá qualquer coisa que diz que, com este instrumento do vivo, Eu não tenho certeza absoluta, eu queria não ter um instrumento melhor. E portanto, se formos os primeiros a lá chegar, há muitos grupos africanos que também já estão com essas ideias. Aliás, a história do Brevitt, quando nós estávamos lá ao mesmo tempo, uma das vezes que nós estávamos a instalar, foi dito, atenção, porque este instrumento tem alguma prioridade agora, porque o centro da galáxia, onde está um murago negro, etc., vai ser a janela da oportunidade da LTI, e, portanto, é preciso disto para... porque se não formos novos, vai ser alguém, etc. E aí o retorno, em termos financeiros, é muito grande. E eu não estou a falar de muitas das coisas que nós fazemos, que nós desenhamos e que são construídas, são construídas na indústria portuguesa. E, portanto, o dinheiro que nós arranjamos para construir, que às vezes nós temos de ser financiados pelo nosso Governo, como conseguimos, outras vezes, o dinheiro do próprio MES, o próprio MES, e assim é, sempre que possível, quando há capacidade, nós passamos para a indústria portuguesa. Isto faz ciência, indústria e economia... nós já possuímos essa parte. Obrigada pela resposta. No fim, resume-se um bocadinho, mas nós trabalhamos, a indústria trabalha e é toda paga olhar para o céu. Não sei. Não sei. Não sei. Já, é que muda-me aí. É, sincera, e vós há o tempo dos voces? Por isso. Eu não sei, eu não tenho a qual se diz, eu tenho um ponto, em outras perguntas e infetacionais, que, de verdade, alguma ideia do que a tecnologia tem que mudar, em que tu fazes a pensar em como preparar a tecnologia, se não for hoje. É assim, a mim não me assusta nada, porque, normalmente, um exercício que eu faço é o que é que existia aqui há 100 anos atrás, como é que coisas que na Argentina são banais, há 100 anos atrás é o que é que se dizia. Portanto, eu, como disse, não sou astrófico, mas mesmo dentro da astronomia, quem está a estudar essa área não são as mesmas pessoas que estão a estudar os planetas. Portanto, não há aquele perigo de... Ok, ou agora, as ondas gravitacionais, vamos tirar o perigo, ou a ciência que eu faço já me interessa, porque... Porque o que as ondas... não. As ondas gravitacionais vão-nos conseguir, vão-nos permitir chegar a conhecimento que ainda não temos. Como eu disse, eu sou físico, mas, digo-vos instrumentos, a parte da astrofísica, tem de saber alguma coisa. Mas, essencialmente, aí é conhecimento que ainda não temos. É a ir dar resposta a perguntas que estão feitas, que existem de Deus, na cosmologia. Nós costumamos brincar, pelo menos eu costumo dizer, que são os nossos colegas, assim, mais estranhos, e têm a vida mais facilitada. Eles criam um modelo, se aquilo não funciona, põem lá mais duas ou três dimensões e dizem, ou seja, estou brincado. Mas, esse modelo lá também tem a ver a mais dificuldade, porque eles não... Eles têm muitos meninos e dizem, mas eu sei que agora demonstro que isto é realmente assim. E essa área tem até crítica, porque não há... há muita coisa que... não há respostas ainda. Só para acrescentar que as ondas gravitacionais, que foram ténuamente observadas, ou que foram observadas, são, correspondem ao colapso, dois buracos menos. Portanto, isto é uma coisa extremamente improvável e muito localizada, não é? A esmagadora maioria da informação que nós temos é luz, visível, infravermelho, raio-x, raio-verma ou partículas. Agora, antes de estar a resposta, antes de ouvir a pergunta, eu vou explicar o que é que acabaram de dar. Agora, nós temos o EF conseguindo, consegui trazer uma brochura e dois DVDs. Se alguém já tiver, não fico porra. Eu não consegui trazer, eu só consigo, só consegui trazer 40, 40... Portanto, as pessoas estão a fazer perguntas... Agora não, não é? Eu vou entregar, eles vão entregar tudo, ok? Isto não quero perguntas, é que foi a única fórmula de fazer o juro. Os outros, depois, o que eu vou fazer é que as brochuras levam-las até acabarem. Os DVDs, levam-o como um só. No final, se ainda houver e quiserem ver os dois, ok? Porque eu acho que isto é mais justo, no final dizer que estão aqui nos DVDs e depois... Leito-o lá, senta-te lá cá. Posso perguntar? Sim, sim, já tenho que perguntar agora. Ok, a minha dúvida era... Enquanto físico, o que é que vocês fazem? É ensinar o material e montá-lo? Essa é uma boa pergunta. Resumente, acho que não tem ninguém aqui. Aqui, uma coisa que nós também podemos dizer aos alunos, é que... Em Portugal, nós temos uma grande dificuldade nos especializados. Agora nós temos grupos pequenos. E então, aí, nós temos alguma dificuldade em termos nossos equipos, aquele engenheiro pequeno que sabe o que é que é, ou aquele que trole o eletrónico e que o trole sabe o que é que é. Pois há outros físicos, que não são especialistas em nada, mas que têm aquela presente, sabe muito tudo. Mas consegue... E então o físico que vês, com a capacidade de... Consegue perceber um bocadinho de tudo. E uma das áreas onde este tipo de instrumentos... Aquilo que é feito é... É impossível pegar um instrumento neste e chegar à ilustre e dizer... Não estou. Porque a seguinte... A pergunta é... E quanto é que isso custa? Os preços eram computáveis. Porque uma empresa que vai construir 4 ou 5 ou 6 no mundo idênticos a este... Não era financeiramente... Não era... Não era... Não era... Não era... Não era... Eu fiz a catalana... Não era... Eu... Não era... particularmente... A única forma em que... Pessoas especializadas... E ainda de cima têm... Nós temos o contacto directo com o dinheiro... Com os nossos colegas astrólogos... Ou... Ao início... Foi sempre uma guerra... Decir... 重要ista que eu... Não fizermos isto... Vamos dizer... Porque tu querias... Não podes porquilo... Ou não há tecnologia para isso... Ou isso é muito caro... E a lídida tudo... Então vamos tentar... E estamos sempre a trabalhar naquilo que se dez nos tardar... Ok? E ao mesmo tempo... porque já começamos a perceber daqui a dois ou três anos, ou dois ou três décadas, o que é que vai ser o ensaio. E, portanto, o físico aqui é fundamental, porque nós conseguimos desenhar, conseguimos construir, até aquela altura onde nós precisamos de algum detalhe, e aí quando temos colegas especializados em minhas mecânicas, ou então, pois é, essa altura que nós envolvemos a indústria. Por exemplo, as lendas e os pedismas, nós não andamos a pedir, nem os pães não, porque se a indústria especializada é que, mesmo assim, é muito difícil encontrar a nível mundial. Portanto, aqui, nestes instrumentos, porque estes instrumentos têm muita coisa que são chamadas áreas de interface, aí no físico, não há melhor, não é importante ter formado em física, mas, certo? Um pouco de dificuldade. Não, mas vamos lá dizer, há uma parte muito importante que podemos contar aqui, dois terços do tempo de desenvolvimento destes instrumentos, que é uma parte de concepção e desenho. E aí, concepção e desenho para todos estes instrumentos não pode... Quer dizer, os engenheiros podem ser consultados, mas não pode ser feito por engenheiros, simplesmente, porque essa concepção e desenho vai ter como resultado qual é a engenharia necessária. Portanto, não é que se nós não sabemos que a melhor opção é utilizar uma certa engenharia para fazer uma coisa de uma certa forma, não podemos perguntar a uma engenharia que só sabe fazer isto daquela forma, qual é a melhor maneira de fazer tudo. Depois destes dois terços que vêm do sistema frame, é claro que nós nos contratamos, para ser especializados, como o Alexandre falou. Uma delas é empresas que têm o know-how, que não as contratamos para fazer as coisas, outra coisa é, mesmo com estruturaria, com empresas especializadas em engenharia, no caso, muito específico. Mas, quer dizer, eu tenho tido alunos no meu grupo, que são alunos de engenharia, que vêm das minhas escolas de engenharia, que é o grupo, técnica, etc. E quando nós perguntamos nas especialidades que eles têm, a feminilidade, eles têm de produzir coisas concretas. Portanto, produzir estas coisas que quem sabe fazer, nós ficamos um pouco intimidados. Porque não é só as escolas de ciência que têm de ser deformais, infelizmente as escolas de engenharia também têm de ser deformais. Fazer estas coisas também não é óbvio que os engenharia funcionem. É só uma experiência. O Alexandre participou no primeiro projeto deste tipo, que foi feitinho musical, que era uma câmera de vermelhos, que não era como tal. E eu lembro-me, quando iniciei o projeto, fui falar com o diretor aqui da faculdade, e ele disse duas coisas. Aquilo foi um projeto de 1.2 milhões de euros, e ele disse duas coisas. A financiada foi essa aqui. Primeira coisa, eu fiquei tão contento, enfim, o projeto disse que não vá, vou falar com ele, ele respondeu-me, eu estou aqui para apagar as desfeiras de telefone. E eu fiquei sem resposta. Quer dizer, isto é uma visão do que é que é a Universidade, ou o que é que era, hoje não, mas é melhor. Mas o que é que é a Universidade, em termos de aposta, aposta no segundo, não é? Porque em projetos, em vez de ficar para sair, tem que pagar as desfeiras de telefone. E segundo a coisa que ele disse, foi assim, então lá, mas para a parte da desfeira, eu não sei fazer nada. a partir do ponto, eu acho que a gente vai nos dizer que não. Não vale a pena, não... Quer dizer, a sua participação é fundamental, a um certo nível, que é o nível da Universidade que já sabe muito bem o que quer. Nós estamos em um dos últimos instrumentos que estudamos o escopo para o LTE, que se chama METRES, e um dos nossos colaboradores foi em um outro escopo. É uma reunião, um instrumento, há coisa de... não sei, se quando não sabe, não parece. Nós estávamos muito alegre, mas a construir a nossa solução com instrumentos, etc, etc, quando ele vem assim, apagam tudo, porque afinal a carreira é diferente. É assim, mas duas formuladas não sei aonde, é preciso mudar uma outra coisa, se o máximo não estamos onde está, etc, etc, o trabalho é melhor. Se nós já tivéssemos a contratar eles, eles se desesperavam, não é? Eles não sabem o que é, durante dois meses do projeto, nem sabem o que é, não descobrir o que é que é preciso. Eu tenho um complementar. Eu tenho um engenheiro mecânico, não é? Porque ele fez mestrado na faculdade de engenharia, no estado de engenharia mecânica, que também é aqui, que é uma das melhores escolas, para passar três anos, era a melhor escola, que ao início, o problema era exatamente o mesmo, que era, agora fiz isto e isto tem que rasgar. mas o mais interessante, foi na sexta-feira, eu estive com ele, e ele disse-me assim, a Rick, a Suí, e disse-me, eu agora já percebi aquilo que te dizias, quando pequenos como nós, quando se está a desenhar, aquela, eles são muito bons de modelo, e diziam, mas depois eu tenho a experiência com a mão na massa, e ele dizia, eu já percebi, e ele disse, tu me dizes, mas porquê? o fim de semana passado, estive a contar uma, 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 uma obra que é, um exemplo que nós conhecimos como, por exemplo, não podes usar, não deves usar, mas para frutos que o próprio precisas, não deves usar, para luzes diferentes, porque senão estás no sítio, um tipo de outro, e, portanto, são coisas contaminantes, e o que faz falta, a luz, altamente formada, uma planificação incrível, é, a mão na massa, e eles estarem habituados, os alunos que nós estamos aqui na faculdade, e é quem queríamos dar aula, eu não vou dizer, há isso, eu não posso dizer, mas, eles têm uma dificuldade, em, em ter uma massa, eles, estão habituados a qualquer coisa, tenham, tenham controle livre, uma dúvida, porque as coisas que falam, e têm medo, e têm, porquê? Porque, o corpo barato, não... Estou lá, tive muito dinheiro, mas a gente vai, depois, eu acho que, isso tem um concreto, tem um conceito, de brilho, que é, a criança, a gente pode fazer, brincar com o lado de todos, a gente, quando a gente chega aqui, pensa que, não é que o lado de todos, não é que o lado de todos, não é que o lado de todos, não é que o lado de todos. é que o lado de todos com o lado de todos, eu acho que já não vou condenar, porque, eu já tenho a luta de State, eu serei, portanto, a questão é esta, a questão. Qual é a função de um engenheiro físico, por exemplo, aqui neste processo todo, se não é que condenar, por exemplo, um engenheiro físico conseguisse complementar as diversificações do físico e da engenharia, e a outra questão é que amanhã falou-se que, falou-se de ensino técnico ou profissional, não é um ensino profissional, até que ponto, não foi fazendo o ponto, amanhã para agora, não seria tão bom apostar mais um ensino técnico ou profissional, e, para nós, as faculdades também, por vezes, pensam-se muito teóricas, o que foi que tem vindo. Obrigado. A pessoa mais ou menos, posso dizer? Ah, é ao contrário. Bom, relativamente ao engenheiro físico, o papel do INE, a questão de me chamar um engenheiro, eu, por exemplo, eu, quando, na altura, me prestirei chamar-me de ciência de Cunha e Física e Tecnológica, e eu posso dizer que fico ao curso por causa da palavra tecnológica. Eu recebia lá algo e disse, ah, hoje em dia, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu também não sabia. Mas tive uma sorte que gostava que fui, que acabei por estudar. A questão é, eu, por exemplo, hoje em dia olhando-me atrás, eu sei que tenho, temos ADN, desde que é, eu sempre gostei de construir, de... Nesta escola, eu aprendi a abenagem do que eu tinha aos problemas com o físico. Eu nunca desliguei do que era o modelo, daquilo que é a parte da teoria, e preocupei mais em perceber como é que as coisas funcionam, porque... E eu acho que a diferença é de uma engenharia, portanto, uma engenharia física, uma engenharia física, não é só... aí é em que o que estima o candidato é o engenharia. Isto é também bem fácil de responder, não é? O mais fácil é dizer, por exemplo, nestes instrumentos, a quantidade de físicos, engenheiros físicos, que estão a construir e que fazem parte... Muitas das vezes, quando está a fazer desenho mecânico, foi alguém que era físico e depois aprendeu. Já depois de ter terminado o curso, aprendeu o que é que era a mecânica, como é que é que faz uma análise de muitos meninos, e aí está a fazer tudo a perceber exatamente o que está a construir. E aí, por circuito àquela parte, é que se tem de explicar hoje de um mecânico, para que é que me serve, para que é que me serve, para que é que me serve, para que é que me serve. Relativamente às escolas de técnicas profissionais, eu tive uma sorte de, do décimo e décimo primeiro ano, depois, no passado dos anos, acabou, eu fui-me a eletrónica numa escola que se chamava, em Minasajama, mas já não estava conhecido, não sei que eu fiz. Essa escola, eu depois conhecia aqui, colegas, e portanto mostro de Minasajama, que foi-te, colegas que apenas tinham acabado, pudessem ter uma hora de eletrónica, eles sabiam ainda mais melhor o que foi desenvolver. Eu lembro quando cheguei aqui, a eletrónica para mim, eu não me entendo, mas eu aprendi tanto. E o grande problema das universidades, isto é a minha opinião, foi de Bolonha, se a coisa já não era fácil, de Bolonha, então, tornou-te um aspargete indigesto. Porque é difícil compactar tudo, muitas das vezes o que se faz é os passos mais experimentais, cortar um bocadinho, etc., tornou-te um pouco mais difícil. Portanto, a resposta é claro que sim, muitas dessas tarefas, são pessoas que se podem especializar e não têm, porque é, no estrado, no outro grupo, no outro grupo, no outro grupo. Há um estudo, há uns anos, que tentava incidir sobre quem tinha mais influência na construção da personalidade de uma criança, se eram os pais ou se eram os amigos. E a resposta, a um estudo, dizia que os pais, os pais hoş George Hesseację deirdio e grafim, que eram os amigos. E eu tenho que ter ali uma perspectiva, na relação à área de universidades, quero dizer, que estou muito bom e interessado para que qualquer universidade ou ifceGoB диpe 행복ate Será uma pessoa boa, testável e se não os damos, será o design, enfim, nós, obviamente, a falar devemos fazer o melhor possível, mas os problemas que nós temos de interação entre a parte, digamos, mais formal, matemática, etc., e a parte mais aplicada, não são da Universidade, são problemas de ameaçação de familiares e correspondem a isto. Quantas vezes é que vocês estiveram no jantar, e que há pessoas, amigo, voz, etc., que falam sobre os problemas de ter o trabalho, no sentido de que tem uma máquina, a máquina faz todo tipo de sacrifício e aquilo a semana passada, pronto, perdeu-se, e a outra pessoa ao lado responde 12 anos, elas falam que elas estão no Brasil, ou não. Bom, eu devia, talvez, não sei o mesmo, que eu consegui, aliás, 70 áreas de todo o trabalho, e rapidamente a conversa vai para, não fica-se forte, não fica-se forte, não fica-se forte, não fica-se forte, não é, 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 não é. Eu sou uma profissão técnico de problemas técnicos tem, eu aqui não consigo ir, quer dizer, não é fácil, não é? Eu aqui é a carteira almoçar e falar sobre problemas técnicos tem, nem mesmo sobre problemas de física. Porque, de alguma maneira, a nossa vida familiar, enfim, não sei se o Luísseu também ou a Escola de Saúde é para construir, mas acho que o nível de impacto é capaz de ser mais pequeno, porque a vida familiar aqui é mais importante, dá esta ideia que é assim, eu quero que os meus filhos sejam, no fundo, tenham uma enorme destreza em tal qual, porque isso, tenho a sensação, e também tenho a sensação que depois põe os filhos da Universidade e pague-nos de pino e tal, de que isso é bom à sua vida, mas eu nem quero ouvir o que é que ele está a falar. Eu nem quero saber se ele gosta tanto de um artigo. Isso é um desafio para mim, não é? Quer dizer, portanto, e esta posição, esta posição, eu acho que é o principal problema desta economia da arte técnica. Eu vou dar um exemplo só, e deixo o Pascão. Eu tive um grande trabalho aí, em que o Sr. Oberto está em um lugar, está no laboratório, também é um laboratório de física e pratica-las ao mal. O Sr. Oberto está no laboratório, e tem um diretor que colocam-se a buscar que é um diretor. Bom, daí nada, eu estava lá, conheço o diretor, apresentava, enfim, o trabalho bastante, resolvido a problemas, o diretor morreu. O Sr. O Sr. Oberto está no laboratório de física e o Sr. Oberto está no laboratório e o Sr. Oberto está no laboratório, e eu perguntando, então, de doença, o Sr. O Sr. é diretor do maior laboratório de Bacuílson, e, portanto, de doença é que o Sr. Oberto está no laboratório de física, e, portanto, de doença é que o Sr. o Sr. faleceu e tal, mas não é que me explicar. É que ele tinha uma oficina na garagem, e o que aconteceu foi que tinha um tubo, e ele estava agarrado, não sei se é uma máquina de soldados, o que é que era ao fim de semana, e ele foi eleitor-acuputado. Então, a minha questão é assim, qual é o diretor de uma escola, de uma universidade, de um instituto português, não é especialista de Lisboa? Ele estava agarrado uma máquina de uma oficina. Quer dizer, nenhum, não há, não existe. E isto é a cidade com maior mercado de cada Europa. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Acontece em qual? Isso acontece em Portugal, não é. Ah, não é, exatamente. Portanto, e eu acho que é esse problema que passa para os alunos. E eu vi um dos centenas de cadeiras que eu ouço, e eu não contarei a que é pessoalmente aplicado, não é? Um dos principais problemas que eu tenho é que os alunos olham para qualquer tarefa que envolva programar as máquinas e crescer, enfim, uma coisa que estamos a construir. Menstrução. Mas não é o papel. Eles não querem sempre acertar serviços. Isso é uma coisa, dizer, eu achei a piada porque, em baixo, portanto, se põe em um grupo de alunos ou as oficinas, não é? E há uma outra questão de estudo. Não é? Incidência, não é? Olhou para mim o Arma Saga e disse, aquela máquina ali tem óleo. E disse, não é? 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 É assim que, se alguém quiser já ir para o Coffee Break, eu sei que isto devemos perder... Não, não. Eu faço algumas perguntas agora a seguir. Obrigado pela tua fantástica apresentação. E as duas pequenas coisas são as seguintes. Se puderes falar um pouquinho sobre isso, como é que é viver a 2.600 metros de altitude? E depois a 3.000, mas se é, pois será, não é? Ou não? E a segunda coisa, o que é que nós fornecemos ao Portugal, o que é que fornecemos para lá? Quer em percentagem, quer em qualidade e em quantidade? Ou imagino que os espanhos sejam feitos na Alemanha, não é? Mas... Não? Ok. Bom, vamos voltar lá a parte mais complicada. Eu vou dizer, muito rapidamente, mas veja aqui, o nível de stress é muito grande. Porque nós temos de lá tudo planeado. O que é que eu faço hoje no dia? O que é que eu vou fazer amanhã, amanhã? E depois nós chegamos lá, logo ao fim de dois dias, às vezes já temos dia e meio da tarde. E isso é a parte do stress antes, porque nós sabemos que ao fim daquele dia nós temos que ir embora e, se não o fizer, talvez já dá. Conseguir ou não? Portanto, aí a pressão é enorme. Eu nunca estive sujeito ao nível de stress ultimamente. Eu, por exemplo, um demônio deste projeto que faz 5 meses. Nas 5 meses, 3 com o mês inteiro e nas outras com o mês mesmo. E depois acontece uma coisa que é que nós estamos lá 15 dias seguidos, paramos durante dois dias, os dois dias é para ir dormir duas noites, à felicidade mais do próximo evento, ou para graça que fica duas horas e meia-meia-meia, e depois voltamos outra vez 15 dias. Portanto, estamos ao mês e fazemos isso assim. Como somos portugueses, e como era muito complicado, se nós pudéssemos alguma coisa como estive, mas agora eu passei quatro fins de semana, e agora quando voltar aqui, quatro fins de semana, todos juntinhos para usar a família. Não, porque ainda eram capazes de dizer, ah, mas isso agora é extraordinária, se calhar. Não, não é qualquer coisa, mas isso talvez, e tal. Portanto, é melhor. O que é que nós tudo? Nós vamos. E tudo continua como se nós estivéssemos aqui, nos eventos. Essa é uma das partes mais complicadas. Não é a altitude, nem é o stress também. Não, a altitude não é. O mais complicado é lidar com as coisas que deixamos aqui, e, com as aulas, que ainda não devemos e depois temos que dar a mais, ou pedir a um colega que depois ajudamos a seguida, essa infelizmente é uma das partes mais complicadas. Quando falamos dos nossos colegas de outros países, eles dizem bem, agora vou entrar quatro ou cinco dias a preparar em casa para nós. Às vezes, o último, tal, o João, não sei se sabe, mas o teste que ele fez, eu estava, eu tinha acabado de chegar na minha altura. Portanto, eles até podiam ter que apropriar, tinha-lhe mais alguma coisa que não ia entrar para ela e eles falaram que não o fizeram. Relativamente ao que é que isto se faz, óticas é muito difícil de fazer em Portugal. Não há, mesmo na Europa, são meio e duas empresas. Agora, por exemplo, o desenho de mecânica, mecânica de pesquisar, há muitas empresas aí que podem fazer. muitas vezes elas nem sequer se dizerem que isto é um bocado que pode ser utilizado. Mas isso, por exemplo, no caso dos preços, tudo porque as mecânicas foram feitas, foram feitas em Portugal. Então, o tempo é mais ou menos. Eu posso ficar aqui e ideias para dormir aí. Eu sou rápida, eu sou rápida. Eu sou muito prática. Obrigada pela apresentação. A pergunta aqui é, eu mesmo disse, se nós andamos a preparar e ir ao CERN, eventualmente, há turismo especial. Será que já há visitas de estudo aqui? Há o VLTS lá no futuro? Não, 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 não. Há o Sábado. Há o Sábado. Há visitas. E se quiserem visitar, agora? As escolas que vêm nas vezes. Não, não, mas é possível. Agora, tem que ser a escola cá. Eu, nas escolas dos meus filhos, eu tenho que pagar o autocarro. Porém, é aos museus. Portanto, se vocês arranjarem o financiamento para vos pagar um avião para ir até lá, eles abrem-nos as portas. Depois de São Paulo, depois de São Paulo para... Portanto, eles fazem as visitas. Nós sabemos que há sempre visitas de manhã. Gratuito, por exemplo. É só a informação. Ou só... Boa tarde. Desculpa, é só apresentar uma informação. Em relação ao CD e à brochura, todos os professores podem ir ao site do EZO, na parte da loja, nós, professores, podemos pedir até 180 euros em material de divulgação. Basta fingir um reciclário, dizer que queremos adquirir determinados materiais e podemos pedir até 180 euros. Portanto, a gente consegue arranjar a brochura, canetas, CDs, postas, etc. É só uma informação para os colegas. Ok? Apenas também, fica essa informação. Não foi me adicionar essa informação. Desculpa, então desculpa, nós vamos ocupar. Eu acho que a única coisa que eu tenho certeza é alguns dos itens. E há uns que não são garantidos. Acho que eu. Não, é. Eles atribuem os 180 euros. E depois, não pelo dinheiro, depois nós vamos desacredirmos das postas. Cada posta custa 5 euros, já gastamos 50. Portanto, mas, vem tudo dentro desse 180 euros. Eu, quando costumo fazer atividades, estamos a justificar porque é que queremos aquilo. Exatamente. Quando faço atividades lá em Maioca da Veira, já há canetas, postas, portanto, vem o CDS, as brochuras, vem tudo, e pode-se pedir isso, as mulheres da escola. Eu queria dizer, relativamente, os postas, etc. Pronto, foi só uma informação para os colegas. Desculpa, eu não desacredo. Eu só não trouxe mais porque não trouxe de avião. Exatamente. Exatamente. E eles vão na Alemanha. Neste caso, da escola, depois vai na Alemanha Báscola. Só desculpa lá e intermuito na apresentação. Parabéns. Posso, mas é que, é o seguinte, é o seguinte, é que, esse pedido, que depois, o Dr. Gerard Coges, tem que ter aquele, que depois tens de começar a doação, as coisas e as coisas são. Já perceberam porque é que podias dizer a escola assim, trouxe da bala? Não? Obrigado. Agora, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu juro que eu tenho que tomar, eu tenho que levar fogo. Aqueles que tem que comer, eu vou dar uma olhada com um pouquinho. Eu vou dar uma olhada com um pouquinho para assombrar esse problema. obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado. Obrigado.